Música Eu lorum, sinalo, recebida por ano de maio de Nandrinho Rua, Rono Luiz Ntolomé, Presidente de Comissão Executiva BTLEP, Ensenheiro Carlos Peloi dos Reis, acompanha-se Vice-Presidente de Comissão Executiva BTLEP para assunto Boa Governação no Fortalecimento Institucional, Elisabeth Amaral, Diretor DEI, Gestor RPNO-ZIS, Gestor Infraestrutura, no Gestor Legal Rua Equipa, assina contrato com a Companhia Raxolog Unipessoal LDA com uma implementação, projeto, construção, sistema, fornecimento, BEMOS, Bahia Posto Administrativo, Fato Berlio, Município Manufari, Faze da Hulu. Ceremônia assina contrato, NEM, realiza e está lá um encontro edifício central BTLEP Caicoli. E a entrevista à Presidente da Comissão Executiva BTLEP-Hattetem, BTLEP contrata a Companhia NEM, onde canaliza B, Bafato Berlio, reencata que é tempo para a Companhia Implementador, que mobiliza recursos, onde a rua ou no serviço físico e a terreno, mas B, tem que garantirmos qualidade do projeto, não tem que preparar material de especificação, nem que cita ou não é desenho laran. A Companhia Implementador, Faze da Hulu, a Companhia Implementador, Faze da Hulu, para ajudar o serviço, e a capital posto de Fato Berlio. O projeto tem benefício de Málu, que é Sukutolu, e a área de Araniva. Mas lá, nós nos fornecemos beba, e temos um pato público, que é centro de saúde, igreja, escola, a nossa administração, a nossa sociedade está bem, e espero que depois a gente celebre o contrato, e a tempo o BADAC, a nossa parceira, a nossa companhia, a mobilização, a nossa nossa recursos, a EMA, a Sassan, para a nossa serviço. Cada projeto que a gente promove, a gente posta, a gente recruta engenheiros na rua, para acompanhar o início. Quando há problemas, a gente consulta e resolve o início, antes de avançar, para evitar problemas de tempo na reunião. A gente pode acompanhar a mesa, a gente pode acompanhar a mesa, depois a gente pode acompanhar o estándar, e a gente pode acompanhar o estándar. Quando a gente acompanhar, a gente pode acompanhar o tempo, com recursos, a gente pode acompanhar o projeto. Segundo, a minha equipa, a minha equipa da infraestrutura, a parte da infraestrutura, a Sira, a gente pode acompanhar a visita regular na rua, para tratar o progresso de terreno, para a gente garantir a qualidade. A tua garantia qualidade, o projeto refere no ralo controle do material de construção, que inclui a resolva questão técnica, Sira, Btl e a Pemos se destaca técnico ou engenheiro na rua, ou de acompanhar o serviço físico e o terreno do projeto na remata. Além de Btl e Btl e a Pemos, a minha equipa da infraestrutura, a minha equipa da infraestrutura, a minha monitorização regularmente na rua. A gente pode acompanhar o diretor da companhia menang-nang agradecer ao 8º governo constitucional na rua, Btl e a P, para depositar a confiança na companhia para implementar o projeto de Btl e a P. Diretor de Btl e a P, promete se cumprir regras na estabeleção e o contrato laranja, não se garante a qualidade do projeto na rua. Terminamos da companhia xoloc, e estamos levando a obsunt Gary. Temos então, no próprio governo constitucional, no próprio governo constitucional, para confiassá-la em companhia xoloc, e estamos preso nas montezas do projeto de Homem, nos projetos de Homem, Saya-Mais disse na empresa, a convsusängen progress reports, faremos shitone na rua, ok? O nossoằm celebram outros. language合 qualified skillets demeden e Gra우러 do projeto de Hany, A companhia se hala obra na BEMBAC com qualidade, a gente tem que ter tempo na duração na BEMBAC, o CBTL, não é qualidade de sessão na BEMBAC, antes de implementar tem que hala correndo a equipe técnica, então é o ponto principal na BEMBAC e a curva da BEMBAC. A companhia de Timor-Ruang agradeço a sua confiança e a obra que se hala não determina o tempo na BEMBAC com a BEMBAC. E a bíblia do Chefe Suku Fatukah e Ateteng, antes da comunidade de Sira e da Suku Tolune, acessou o dedo para o Poço, reencar a canalização do sistema BEMBAC para facilitar o racismo na comunidade externo do sofrimento do Lio Lio Conaba BEMBAC. Sinto a agradecer. A gente tem uma base de luz remota a outros lugares. A gente tem que ver a necessidade básica. A parte da humanidade, a gente tem que ratificar a convenção, e a gente precisa de toda ação. Ação é muito agradável, a gente tem toda a presença. Cada dia depois da convenção, a gente tem um barra com bacoto, a gente tem uma perfuração, a gente tem um barra com suco, suco placo. E a realidade, a gente está concentrada na província. A gente tem que ver com a companhia BEMBAC. A gente tem que ver com o governo, depois a gente tem que aplicar. A gente tem que ver com a base. A gente tem que ver com a gente, a gente tem que ver com a gente. que é quase 12 metros. Se a gente tem que ver com a gente, a gente tem que ver com a gente. A gente tem que ver com a gente. E a gente tem que ver com a gente, que é a gente. O projeto de construção e sistema de fornecimento de moça e aposto administrativo Fato Berlio, município Manufai, fase da Rulugne, se implementa como se a companhia Haxolog Unipessoal Aldea, com duração de tempo, fulano nem, no orçamento nem prevê, mas o projeto de referência como montante do dólar americano, rio atos nem, nem nulorescem nem, atos lima, se é nulorescem idade, os centavos e o nulorescem cia. O projeto de moça se canaliza bem ou se bemata perfuração nem localiza a área de suco clacuc ou débito sem o orçamento litro por segundo. O projeto de moça se transforma no sistema urbano e nem se instalamos metro contador para beneficiários sida, além de se instala canotransmissão ou distância quilômetro sem o orçamento. Enquanto o projeto de moça se cobre e a suco tolo, haneçã, suco clacuc, fatucari, no caicasa, o total população rio atos lima, lima, nulorescem hat, munemos se instala metro contador unidade atos rito, lima, nulorescem cia, baúma caensira, inclui se fornecemos beba posto saúdi, escola, no igreja. O projeto de moça se transforma no sistema urbano e no sistema urbano e no sistema urbano